Olá alunos do CPV, vamos discutir agora a prova de biologia da economia. Foi uma prova em um nível complexo, exigiu um pouco mais do aluno. Eu selecionei aqui cinco questões para discutir com vocês. Primeira questão, questão 124, de fisiologia humana, tratava de digestão, especificamente da digestão do amido, que se inicia na boca com a ação da amilase salivar ou apitialina. Eles não citaram a enzima, era para você descobrir através da experimentação. Tinha um tubo 1 que continha água e amido e um tubo 2 com água, amido e saliva. Então pessoal, muito simples essa questão. Então, o tubo que continha saliva, ocorreu a digestão do amido e o tubo que não tinha saliva, o amido permaneceu lá. Então, os alunos aí do exercício que disseram isso foi o Paulo e a Mirella. O Paulo, ele disse que o iodo pingado no tubo 1 iria marcar o amido e realmente marcou porque o amido estava lá, não foi digerido. E no tubo 2, o iodo não iria marcar. Então, perfeito, afirmação do Paulo. E a Mirella disse que como o dia estava muito frio, se você aumentasse a temperatura, você iria se igualar à temperatura mais ou menos do corpo. Isso é o que? A temperatura ótima de ação da enzima apitialina. Então, você não precisaria ficar esperando 30 minutos, a digestão ocorreria muito mais rápido. Então, resposta certa, resposta A de amor. O Paulo e a Mirella que estavam corretos nas suas afirmações. Próxima questão, questão 127, também uma questão que se o aluno tivesse ligado, não teria grandes dificuldades, que tratava da nova lei estadual antifumo. Então, ele fala do monóxido de carbono e o que ele pode trazer de ruim para a nossa saúde. Então, a alternativa é certa, a alternativa E, estabelecer uma ligação química com a hemoglobina resultando em massas com baixo potencial de oxigenação. Então, é isso que acontece. O monóxido de carbono liberado da combustão incompleta de combustíveis fósseis de automóveis, por exemplo, ao ser inalado, ele se junta à molécula de hemoglobina e o que vai acontecer? Essa junção é muito estável, ela é mais estável do que a do próprio oxigênio. Então, a hemoglobina não vai ter a capacidade mais de transportar o oxigênio e isso vai trazer um prejuízo para a saúde da pessoa, as células não vão conseguir levar os oxigênios aos tecidos. Então, a resposta é certa, a resposta é E. Então, não teve grandes problemas nessa questão. O aluno que prestou atenção na aula de fisiologia humana de respiração matou a questão com facilidade. Próxima questão, questão 131. Uma questão um pouco mais específica, tá? O aluno teria que lembrar bem de divisão celular, principalmente da parte de meiose e essa especificidade da meiose nos mamíferos, tá? Então, essa gametogênese, a óvulogênese na mulher, ela é pausada na metáfase 2 da meiose, tá? E ela só continua a sua divisão se houver uma fertilização pelo sematozoide. Então, no caso aí não houve ainda porque era uma doação da célula gamética de uma clínica de fertilização. Então, a resposta certa é a resposta D, de dado. Então, estavam em metáfase 2 e apresentavam N cromossomos. Por que N cromossomos? Por quê? No final da meiose 1, os cromossomos homólogos se separaram. Só que os homólogos se separaram só. Então, as cromátides irmãs permaneceram nos cromossomos. Elas só vão se separar na anáfase 2, que ainda não ocorreu. Por quê? Porque estava na metáfase 2. Então, resposta certa é a resposta D, de dado, para a questão 131. Vou comentar também a questão 132, que falava do câncer, né? Atividade cancerígena. Então, o que é isso? É uma mitose que está desregulada na fase adulta da pessoa, né? Então, ele comenta aqui, é um artigo que foi comentado na Scientific American do Brasil, na revista de publicação científica. Resposta certa é a resposta E, de elefante. Então, ele fala assim. A partir da leitura do texto, podemos deduzir que alguns genes normais, que são transcritos nas células embrionárias e fetais, não deveriam sê-lo em outras fases do desenvolvimento do organismo. Mas são transcritos nas células cancerosas. Então, significa o quê? Um gene que só deveria estar ativo na fase embrionária ou fetal, por algum motivo, também é ativado na fase adulta, fazendo com que as células se dividam descontroladamente, provocando o câncer. E que o aluno também provavelmente não teve muita dificuldade. Se ele também manjou da parte de divisão celular, agora não mais a parte de meiose, sim a parte de mitose, um pouco de êmbrio também, rolou, matou a questão. Questão E, alternativa E, alternativa correta. A última questão que eu vou comentar é a questão 133, né? Que falava dessa esperteza, entre aspas, dos vírus, né? Que os estudos recentes estão mostrando que as doenças que não são tão patogênicas e virulentas estão, se sobressaem em relação àquelas mais fortes quanto à sua virulência. E o porquê disso? Pessoal, isso, de novo, sendo discutido nas provas. Ano passado eu vim aqui e comentei com vocês que seleção natural iria cair. Caiu, esse ano vai cair de novo, ano que vem vai cair de novo e caiu realmente. Então, a seleção natural está sempre presente, principalmente agora, 200 anos de nascimento do Darwin. Então, resposta certa. Por que isso acontece? Por causa da seleção natural. As formas mais virulentas são eliminadas, juntamente com seus hospedeiros, e as formas que proviciam quadros mais leves da doença, o que resulta em menor número de óbitos, acabam por se proliferar por mais tempo. Isso significa o quê? Significa que, como a doença mata menos, porque os vírus são menos virulentos, as pessoas vão sobreviver por mais tempo. E aí, essas pessoas que sobrevivem por mais tempo, podem transmitir o vírus a outras pessoas. Então, é uma questão de seleção natural. Esses vírus menos virulentos se sobressaem em relação àqueles mais virulentos. Por quê? Os mais virulentos, as pessoas morrem e não podem passar o vírus adiante. Então, esses vírus menos virulentos estão agora com uma população maior, uma variedade maior de vírus deste tipo. Então, seleção natural, eu tinha que comentar com vocês, porque está caindo em todos os vestibulares, e na GV não foi diferente, caiu também. Então, pessoal, acho que não houve grandes dificuldades. alguns problemas em relação a duas questões que está comentado no site do CPV. Tirando essas duas questões que vocês vão ver, a prova exigiu do aluno, sim, bastante atenção, mas foi uma prova tranquila. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma boa prova, um bom fim de ano a todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto